Qual a diferença entre os produtos manipulados e os vendidos na farmácia? Os medicamentos manipulados existem para atender uma demanda daqueles pacientes que necessitam de uma formulação específica. Então a indústria de medicamentos não tem como arcar com a logística, econômica principalmente, da produção de medicamentos que são individualizados. As farmácias de manipulação devem seguir algumas normas. A exposição desses produtos ao público, por exemplo, é proibida. Nas prateleiras, apenas pequenas amostras. No momento que você abre esse leque e começa a fazer a grande escala um produto, ele acaba ultrapassando um pouquinho da medida em questão de prazo de validade, da questão da estocagem desse tipo de produto. Então você acarreta alguns problemas que podem ir para o paciente. O problema é que nem todos querem seguir as regras. Uma farmácia de manipulação de São Paulo questionou a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proíbe a exposição ao público de produtos manipulados, ainda que em vitrines de vidro, fechadas e sem acesso direto ao consumidor. Mas a Advocacia Geral da União conseguiu demonstrar na justiça a legalidade da norma. O procurador regional federal substituto da primeira região explica que a Anvisa tem poder para estabelecer as normas de funcionamento de farmácias e drogarias e enfatiza que a atuação da AGU foi para garantir a proteção e a defesa à saúde da população. Essa resolução específica tem a intenção de desestimular a automedicação. Ou seja, aqueles produtos, aqueles medicamentos expostos fazem com que o consumidor se sinta mais à vontade e estimulado a adquiri-los. Então a ideia é desestimular a automedicação. Então a ideia é desestimular a automedianização.